Alô, moçada, quem tá falando com vocês é Guilherme? Aqui é o Santiago! Alô, meu querido amigo DJ Xande! Um abraço, solta mais uma moda aí, fi! Valeu! Essa é mais uma, mais mais uma, Xande AJ! E quando bebe, fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe, fica doida, doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Eu tô doidinha pra beijar, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Vai! Ela trabalha, malha, estuda pra valenta Sempre linda, glamurosa, fazendo acontecer Toda certinha, vai entender Mas quando chega na balada Só quer beber, beber, beber E quando bebe, fica louca, 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 louca pra dançar E quando bebe, fica doida, doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar Será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar E quando bebe, fica louca, louca, louca pra dançar E quando bebe, fica louca, louca, louca pra dançar E quando bebe, fica doida, doida e não para de falar Será que alguém vai me pegar? Ah, eu tô doidinha pra beijar Será que alguém vai me pegar Será que alguém vai me pegar Eu tô doidinha pra beijar Será que alguém vai Será que alguém vai me pegar Eu tô doidinha pra beijar Será que alguém vai me pegar Será que alguém vai me pegar Eu tô doidinha pra beijar Tchau, tchau